Mudanças no plano de vacinação contra a Covid-19 aqui no DF. Olha, ainda é um teste, mas as pessoas não vão mais precisar fazer o agendamento para tomar a vacina. O próprio GDF vai definir onde e quando vai ser feita a imunização de acordo com a faixa etária. O GDF decidiu, por enquanto, acabar com o agendamento para a vacina contra a Covid-19 no DF. O anúncio foi feito pelo chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha. Durante uma coletiva que também anunciou a vacinação de pessoas acima de 37 anos. Vocês têm trazido essa questão de que, olha, o agendamento, o sistema está caindo, as pessoas estão com dificuldade para agendar. O governador autorizou que, a partir dessa remessa de vacinas, seja feito sem agendamento. Então, preste atenção. A Secretaria de Saúde vai divulgar os dias que essa vacinação começará e será feita sem agendamento. O anúncio foi feito depois do Ministério Público Federal apresentar um parecer favorável a uma ação civil pública da UABDF, que pedia o fim da exigência de um cadastro prévio para a aplicação da vacina. Na ação, há inclusive denúncias de cidadãos que relataram dificuldade para realizar o agendamento. Além de apontar ilegalidades, se reconheceu a existência de segregação social, pois os mais humildes sequer têm acesso aos meios eletrônicos para a realização desse agendamento. Ainda durante a coletiva, Gustavo Rocha fez questão de enfatizar a opinião dele sobre essa mudança de estratégia. Minha opinião pessoal, tá? Estou falando minha opinião pessoal. Vai dar fila. E muita. E eu quero ver na segunda-feira, quando a gente estiver na coletiva, se a reclamação vai ser que deu longas filas. Para esse epidemiologista, essa nova estratégia pode acelerar a vacinação no DF. Se houver um bom planejamento, a não obrigatoriedade do agendamento pode ser uma boa estratégia sim e pode ser feita de forma segura. Mas, para isso, tem que, de fato, ser tomadas medidas para que evitem que todo mundo vá ao mesmo tempo tentar vacinar. Então, algumas restrições para alguns grupos têm que ser feitas e o escalonamento das vacinas tem que ser estabelecido. Então, as pessoas, se usarem corretamente a máscara e mantiverem uma distância segura, um metro e meio, dois metros entre elas, o risco é mínimo.